A temporada foi muito boa, tivemos a troca do treinador, mas isso só fortaleceu a nossa equipe. A gente pôde contar com a experiência do Ikuma. Fizemos uma temporada muito boa, foi triste no final porque a gente gostaria de ter chegado à final dos NAO, mas não conseguimos, mas tenho certeza que na próxima temporada a gente vai vir mais forte. Fizemos uma ótima temporada, não foi perfeita porque não conseguimos os títulos, mas tenho certeza que todos se dedicarão ao máximo, mas vamos continuar nos dedicando mais ainda para a próxima temporada. E eu acho que foi diferente esse ano para nós, que a gente fez fazer o fator. casa, conseguimos muitas vitórias, só uma derrota e isso nos ajudou muito ficar em segundo lugar. E tenho certeza que na próxima temporada vamos conquistar de novo e também os resultados fora de casa. E pedir para a nossa torcida continuar nos apoiando que, como já falei outras vezes, isso faz muita diferença para nós. O que é isso? 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 A gente ficou muito feliz com a nossa performance individual pelos troféus, mas tenho certeza que a gente trocaria esses nossos troféus por um título que ficou muito perto dessa vez. A gente vem já há seis anos, né, cada vez mais, né, subindo, né, ficamos em quinto, ficamos em quarto, ficamos em terceiro, agora ficamos em segundo. Tenho certeza que a gente tá indo no caminho certo e a gente vai ser campeão. Basta continuar fazendo, né, o que a gente vem fazendo, treinando forte, e é isso. Como o Rodrigo falou, esses troféus individuais a gente trocaria pelo título, mas também é muito importante pra nós, que, como eu falei outras vezes, quem recebe o troféu a nós, mas todos os times fazem parte, os jogadores, os treinadores, o staff, a torcida, nós recebemos o troféu, mas esse troféu, se desse pra dividir com todos, eu dividiria. Mas, igual o Rodrigo falou, na próxima temporada a gente vai se dedicar mais ainda, pra não só conquistar troféus individuais, mas também conquistar títulos. Rodrigo falou assim, como o Rodrigo falou, o個人 do título, a gente vai se dedicar no título em todo o título. Muito importante. Mas, aqui é o fioza Rodrigo falou que ele fez o troféu de voto. Mas, ele é o mestre, a gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter, o staff, o show, o staff, o staff, o fãn, o staff, o fãn, 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 o fãn e o fãn. Então, eu acho que, eu acho que, eu acho que todos os treinados, e com o título do tipo de títulos, e vou fazer o título de títulos em um time. Como é que vai passar? O que quer fazer nas ferias? Eu gostaria muito de ir para o Brasil, mas não vou conseguir ir, devido à passagem de volta. Mas então vou tentar passear aqui no Japão também, porque tem muitas coisas bonitas no Japão. Tem Okinawa, tem outros lugares que eu quero conhecer, que ainda não conheci, então vou aproveitar essas ferias para poder conhecer Okinawa. E também continuar treinando nas ferias, que é um mês só, então a gente tem que focar, porque a próxima temporada já está aí já. O que é isso? 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 é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e ainda buscar todos os objetivos. A gente está muito motivado para a próxima temporada, por a gente ter ficado em segundo, ter... A gente está muito motivado para a próxima temporada, a gente vai continuar treinando mais ainda para melhorar e a gente vai buscar o título na próxima temporada. A gente está muito empurrando o título na próxima temporada. A gente está muito empurrando o título na próxima temporada. A gente está muito empurrando o título na próxima temporada. A gente está muito empurrando o título na próxima temporada. A gente está muito empurrando.